Fala meus amigos, minhas amigas, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta segunda-feira aqui neste canal. Neste vídeo irei trazer um corte do canal da Turma do Amendoim, um canal sensacional, canal palmeirense. O Lugó ficou desesperado com a vitória do Flamengo. Ele quer o Bragantino ou o Botafogo campeão do Brasileirão, mas não quer o Flamengo. E vou trazer também um corte do canal fanático vascaíno. O nosso amigo aí, Fábio Azevedo, não consegue aceitar essa derrota que teve para o Flamengo. O Flamengo que conseguiu uma vitória importantíssima em cima do Vasco neste domingo lá no Maracanã e ajudou bastante na tabela do Brasileirão. É claro que eu quero pedir aqui a tua inscrição, o teu like e também que você ative o sininho. Você fazendo isso, você vai ajudar muito. Dá essa moral aí. Se inscreva, deixa o like e ativa teu sininho. Agora eu peço aí a tua atenção. Olha só o que o Lugó e o Fábio Azevedo falou sobre o Mengão. Vamos colocar a tabela aqui, Karina. Tira um pouquinho o Figa ali da tela. Vamos colocar a tabela do campeonato. Está aqui a tabela do campeonato. Tira o comentário um pouco da frente. É isso aí. O Botafogo em primeiro lugar com 59. O Bragantino está 10 pontos atrás? Não, é 10. Não, não. 7, né? Não, 7. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu atualizar. É que venceu. Está atualizado. Está atualizado. Sete pontos o Bragantino atrás, sendo que tem um confronto direto. Então o Bragantino, olha, pode virar quatro esses sete pontos que está na frente do Botafogo. O jogo é em Bragança Paulista na 32ª rodada. Nós estamos na rodada 28. Então daqui três rodadas, aqui quatro rodadas, né? É Bragantino e Botafogo. O Palmeiras ainda pega o Botafogo ali, dia 1º de novembro. O Flamengo está com 50 pontos. Então já começa a se aproximar. Está 9 pontos, que é uma diferença ainda possível, né? Em 10 rodadas, você tira 9 pontos. Mas é complicado. Eu acho que é o Bragantino e Flamengo que bem que eu pedi. O Palmeiras é se segurar aí, hein? É se segurar, mas já tem o Atlético Paranense ali pedindo passagem. Qual o próximo jogo do Flamengo, Lugol? Ó, deixa eu colocar aqui em tela, ó. Próximo jogo do Flamengo, botar em tela aqui. Deixa eu diminuir aí, vocês vão ver. Aqui, ó. Vamos ver. Vê se vocês estão enxergando aí, ó. Próximo jogo do Flamengo. Grêmio e Flamengo, ó. Grêmio e Flamengo em Grêmio. Em Grêmio, em Grêmio. Palmeiras e São Paulo, ó. Bragantino e Atlético Mineiro em Bragança. Olha, essa vitória também. Olha, vamos torcer pro Bragantino, pro Atlético Mineiro não se aproximar do Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, Fluminense e Goiás. Deixa ver aqui. E o Flamengo? É Flamengo? É Flamengo e Grêmio, é. Grêmio e Flamengo. É torcer por um empate ali. Uma vitória do Grêmio, né? Olha o Atlético Paralense na nossa cola aí, ó. É, e o Atlético Pense pega o América Mineiro, olha lá, ó. Se o Palmeiras empatar, ó. Se o Palmeiras empata com o São Paulo. E o Atlético Pense vence o América Mineiro, deixa eu ver. Vai pra 48, 13 vitórias. Vai pro saldo de gols. Palmeiras ficaria saldo de gols a mais. É, mas olha, você vê o perigo que tá. Aí a próxima rodada é o quê? É Palmeiras e Bahia, tem que ganhar, né? Flamengo e Bragantino. Ó, Flamengo e Bragantino. Essa rodada também, ó. É aí. É aí que decide o campeonato. Ó, Flamengo pode passar o Bragantino no Maracanã. Não, então, se o Bragantino, eu falo. Se o Flamengo não ganhar do Grêmio ou se o Flamengo, Flamengo e o Bragantino ganhar do Atlético e ganhar e arrancar o empate do Flamengo, eu acho que aí a chance do Botafogo ser campeão aumenta, aumenta. Ó. Você viu, ó. Então, dia 29, jogo importantíssimo, hein? Flamengo e Bragantino. E se o Flamengo vencer, ó, passa o Bragantino em segundo lugar, né? Independente se a rodada se mantiver ali. Então, perigosíssimo. O Palmeiras vai adeus, né? Fica entre Bragantino e Flamengo. Ah, Flamengo não. Pelo amor de Deus. Flamengo não, gente. Ô, Botafogo, ganha logo isso daí. Não vai me dar mais dor de cabeça do que o Palmeiras já me deu esse ano. Pelo amor... Ô, Bragantino ou Botafogo? Flamengo campeão, eu vou ter que ir pra Nárnia. Vou ter que me enfiar junto com os Passapano lá em Nárnia, viu? Vou ter que me enfiar em Nárnia com os Passapano. Cinco pontos com o Santos. O Palmeiras perdeu cinco pontos pro Santos. André, o Flamengo pegou o Pablo Mari, emprestado do Manchester City. Um ótimo zagueiro. E o Abel caga contra a trica, sim. Até o Mano ganhava delas. E aí? É, o Pablo jogou pra ele. É o zagueiro de 2019, né? Que atuou pelo Flamengo com o Jorge Jesus. Eu não sei, assim, eu tenho receio. Ele tinha 18 anos de idade quando ele jogou no Flamengo em 2019. Não sei quantos anos ele tinha. Gente, nós estamos falando de 2019. O ano que vem vai completar cinco anos. Cinco anos. O Gabigol era uma criança. Hoje já é um senhor de 26, 27 anos de idade. O tempo passa pra todo mundo. Ou se passa só pra mim? O tempo passa pra todo mundo. Esse Pablo Mari... E aí? Qual a idade desse Pablo Mari hoje? Ele tem 30 anos? Se for 30 anos, tudo bem. Mas são cinco anos que se foram. Uns gincos quatro, cinco anos. Então começamos com o primeiro corte aí do canal da Turma do Amendoim. O Lugol palmeirense. Ele não quer ver o Flamengo campeão do Brasileirão, não. Ou é o Botafogo ou o Bragantino. O cara ficou desesperado aí, né, rapaziada? Quero mandar aí um forte abraço pra ele. E pra todos que participam deste lindo canal, desta transmissão aí da Turma do Amendoim. E vou colocar agora aqui o corte do canal Fábio Azevedo, fanático vascaíno, que falou sobre essa partida. Ele não consegue aceitar essa derrota para o Flamengo. Se liga só! Foi uma noite difícil pra dormir. Vou te dizer que não foi fácil aceitar a derrota. Porque o Vasco, como disse o Ramon Dias, peleou, lutou, brigou até o final. E a torcida, mais uma vez, deu um show. A torcida do Vasco cantou do início ao fim, e depois do fim também. E isso tem encantado demais e gerado uma expectativa enorme na comissão técnica. Eles estão encantados com a força da torcida. Eles não conheciam de perto, né? E a favor. E agora tem um próximo compromisso em casa dificílimo diante do torcedor que vai lotar o estádio, porque esgotou rapidamente na semana passada os ingressos. Já vou falar sobre o jogo, mas eu quero falar antes sobre a derrota para o Flamengo. Um clássico não permite tantos erros. A gente criou 17 finalizações, 7 no alvo, e perdeu. O Peck perde uma incrível no primeiro tempo, o Zé Gabriel perde outra. Claro que o Rossi também fez defesa importante na cabeçada do Verrete, mas não pode. Eles foram lá 5 vezes no nosso alvo, 10 ao total, 1x0 o Flamengo. 3 pontos que vão fazer muita falta, mas naquela corrida em que eu falei do corte dos 3 jogos, Fortaleza, Flamengo e Internacional, eu sempre falei aqui, 6 pontos, ok. 7, bom. 9, excepcional. Menos que 6 não tem negociação. Agora nos colocam numa situação para quinta-feira, em que a gente não pode bobear. A rodada não foi boa. Ah, mas o Santos perdeu, sim, mas o Vasco voltou para a zona de rebaixamento com o Santos. Não adianta eles irem abraçados para a segunda divisão. O Cruzeiro ganhou o Atlético Mineiro, resultado surpreendente. Ótimo que o Inter tenha vencido o Santos. Cuiabá empatou com o Goiás, então os dois somam pontos. O Goiás está acima da gente, mas só que o Goiás pega agora o Fluminense. Então assim, o nosso jogo é difícil, mas é em casa, o Goiás joga fora. E depois o Goiás é o nosso adversário. A sequência do Vasco, dos nove próximos pontos, de novo vou fazer conta com você, torcedor. Não tem negociação. Seis é pouco e principalmente se o Seis for Inter e Cuiabá. Seis só vai ser bom se Inter e Fluminense e Goiás. Se nós derrotarmos o Goiás. Sete, muito bom. Nove, excepcional. Agora seis, só vai ser boa essa pontuação se vence o Inter e vence o Goiás. Porque é um adversário direto. Aliás, dois adversários diretos do Vasco. Rodada foi péssima. Mas ok, está todo mundo brigando, como disse o Ramon Dias, e vai brigar até o final mesmo. Esse time do Vasco luta. E lutou demais. Cometeu erros individuais? Sim. Defensivamente? Também. Alguns jogadores estiveram abaixo do que eles rendem? Sim. Mas isso vai acontecer. Estava todo mundo na expectativa. Eu estou dentro dessa. Porra, Paia é o primeiro clássico. Paulinho vai voltar ao time. Mas o Paulinho não teve uma grande atuação. Mas não faltou luta, não faltou entrega. Pô, vai ser o primeiro clássico do Verrete. Ficou muito isolado. Paia, não gostei. Jogando pelo lado do campo, pelo lado direito principalmente. Não gostei. Acho que ele rende bem é por dentro. Faltar o arremate fora da área. Chutar mais ao gol adversário de fora da área. Levar perigo. Chuta pouco. Chega pouco para fazer isso. E, cara, eu não consigo entender a quantidade de cruzamentos antes da grande área. Voltamos a cometer o erro da era Babieri. Porra, Pton. Você tem bom cruzamento. Paulo Henrique, que jogou uma bela partida, também cruza bem. Vai ao fundo. Entra a grande área e a linha de fundo. Cria situação para o Verrete ficar em condições. Porque quando isso aconteceu, o Verrete quase fez gol. Pô, mas não pode ser tão difícil ler o jogo assim. O Flamengo é mais forte que o Vasco? Claro que é. Nos últimos anos, o que eles vêm disputando e nós. Só comparar. Mas nós lutamos e impusemos a eles um jogo muito difícil em que o empate, se tivesse justiça no futebol, o empate era o resultado mais justo. Vários flamenguistas vieram me dizer isso, escreveram na nossa live de ontem, mandaram mensagens. Esse Vasco em reconstrução já consegue enfrentar um Flamengo que já está aí com o caminho empavimentado há quatro para cinco anos. E ganhando várias competições. É que esse ano não pegaram nada. Agora, dava para ter ganho, ficou aquele sabor amargo. E pior ainda, levar o gol do Gerson. Ah, mas o Ramon Dias mexe mal no time. Será que ele mexe mal ou o banco não dá tantas opções? O Tite olhou para o banco, viu Luiz Araújo, Everton Ribeiro, jogador de Copa do Mundo, Everton Ceboni, que foi campeão com o Tite. Gabriel Barbosa. E nós? Orediano, Jair, Puma. Sentimos muita falta do Rossi. O escape pelo lado direito. Marlon Gomes, da mesma forma. Léo não foi bem ontem. Eu teria feito a substituição pelo Maicon durante o jogo. Mas não deixou de lutar. Foi ele quem cortou o cruzamento do Gabriel Barbosa, que saiu o gol do Gerson. Não estava bem no jogo ontem. Mas não foi culpa. Pá, porque o Jair entrou e entrou mal. O Léo não jogou bem. Nós perdemos. Não, é um conjunto de coisas. Nós criamos e não finalizamos com qualidade. O Léo Jardim fez defesas importantes. Nós insistimos em cruzamentos de pontos errados do campo. O Pae do lado direito não rendeu tanto quanto rendeu centralizado contra o Fortaleza. Mas são pontos que a gente vai avaliando no Vasco bem diferente do que vinha acontecendo. Por isso a minha certeza vem junto com a certeza do Ramon e de outros vascaínos e inúmeros. Nós não vamos cair. Mas para isso não adianta só pelear, como diz o Ramon Dias, só brigar, só lutar. Temos que resultar em gols. Temos que performar vencendo. Internacional, Goiás. Quem sabe o Cuiabá. Ou empatar com o Cuiabá. Sete pontos. Aí depois vem outra sequência. Nós precisamos de cinco vitórias em dez jogos. Sendo que temos jogos em casa contra Corinthians, que é candidatíssimo a rebaixamento também. América Mineiro. O Bragantino que nós fomos lá e jogamos bem. Empatamos em um a um como os times sofrem lá. O Flamengo sofreu a goleada. O Fluminense perdeu ontem. O Vasco foi lá e empatou. Vai jogar em casa com o Bragantino, que é um belo time. Como é o Fortaleza, que o Vasco ganhou. Como é o Fluminense, que o Vasco ganhou. Então são esses jogos que você olha e fala assim, cara, dá. Dá para fazer alguma coisa e escapar. Aí o ano que vem é outra história. Aí você avalia se vale a pena continuar com o Orediano e Puma. Não vale a pena negociá-los. Se o Jair não é uma boa, dá uma sequência para a carreira dele em outro clube. Mas são coisas para o ano que vem. Esse ano, dez decisões pela frente. Em que o Flamengo sendo melhor tecnicamente vencer o Vasco, é dentro de uma normalidade. Mas da forma que o Vasco impôs essa derrota, essa vitória a eles, não é qualquer Vasco. A gente não foi atropelado como foi no turno. Tem muita luta pela frente, torcedor. E nós não vamos virar as costas para a nossa paixão. É, Fábio Azevedo. Eu até te entendo, meu amigo. É complicado mesmo. Eu acho que eu ficaria do mesmo jeito se o Vasco ganhasse, tivesse ganho do Flamengo de 1x0. Cara, é complicado mesmo aceitar a derrota. Eu te entendo. Ainda mais na situação que o Vasco está brigando ali para não cair. Que situação, meus amigos. Mas e aí? Eu quero saber de vocês inscritos no canal. Você que se inscreveu agora no canal também. Já deixa aqui o teu comentário. Quero saber do que você achou das palavras do Lugó e também do Fábio Azevedo. Já comenta aqui. Não deixe de comentar nos vídeos que a tua opinião é muito importante para o canal. E também já se inscreve, já deixa o teu like. Bora deixar o like aí, rapazela. Dá essa moral que você vai ajudar muito. Também ativa aí o teu sininho para você não perder nada aqui no canal Michael Fla. Um forte abraço, meus amigos. E até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo.